O que é o BC Inside? Só que eu tenho um compromisso com você também de finalizar as histórias desse disco Que é o Nas Pegadas de Vicente, um trabalho muito legal que nós gravamos em 2015 Faltam apenas duas canções para nós encerrarmos esse capítulo da nossa história E no capítulo de hoje então, nós iremos falar da faixa O Que Move o Meu Coração É a faixa 9 desse disco E se você ficar comigo, você vai ficar por dentro de mais uma história bacana Te aguardo E nós estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso BC Inside Hoje falando um pouco da canção, faixa 9 desse disco aqui, Nas Pegadas de Vicente Que é a música O Que Move o Meu Coração Para você que talvez não está acompanhando os capítulos dessa história da banda Chama Vou só fazer aqui uma síntese Que esse disco Nas Pegadas de Vicente, ele é um disco temático Ou seja, ele tem um tema específico Ele é direcionado E direcionado a quem? A Sociedade de São Vicente de Paulo Aos Vicentinos Porque ele é fruto de experiências nossas Animando as Romarias que acontecem lá em Aparecida do Norte uma vez por ano A Romaria Nacional Vicentina E todo ano, eles, além de nos convidarem para animar a Romaria Eles também solicitavam que nós escrevêssemos um tema Eles mandavam para a gente uma frase, que era o tema e o lema daquele ano E em cima daquele tema, a gente desenvolvia uma canção E acaba que todo ano, a gente levava as canções E quando acabava ali o encontro, que era um encontro rápido Começava às 7 da manhã e terminava às 10 e meia As pessoas iam perguntando Nossa, aquela música legal que vocês tocaram, tinha um o-o-o Qual disco que ela está gravada? Como é que eu faço para ter essa música? E a gente não tinha essas canções gravadas Tanto é que nós encerramos as nossas participações na Romaria No ano de 2011 E só fomos gravar esse disco e lançar em 2015 Então teve um hiato entre o final das nossas participações E a gravação do disco A gente achou que seria interessante gravar Para eternizar aqueles momentos que nós vivemos lá em Aparecida do Norte Junto com os Vicentinos Falando dessa faixa de hoje O que move o meu coração Ela foi uma das faixas de um ano em que não foi pedido Que nós escrevêssemos um tema Já é uma particularidade, uma curiosidade dessa atenção Nesse ano de 2010 Eles não nos enviaram o tema e o lema da Romaria Mas eu como já escrevia todo ano Desde 2003 Já escrevi uma canção para que pudesse ser tocada na Romaria Por conta própria Vi o cartaz da Romaria Peguei o texto que estava lá e escrevi uma canção em cima Mas nem por isso Essa canção ficou assim Tão diferente das demais Por que? Qual que era assim O formato que nós escrevíamos essas canções? A ideia sempre era escrever canções pop O que é uma canção pop? Uma canção pop Que é um... Vem de popular Ou seja, de fácil acesso É fácil para memorizar Então ela tinha algumas... Algumas chaves Por exemplo, usar o OOO em alguns lugares E algumas frases de efeito vicentinas Porque aí as pessoas teriam Uma capacidade maior De absorver aquelas canções E cantar junto com a gente Já que era muito rápido Cantava-se a música Às vezes uma ou duas vezes Durante o encontro Essa canção então Que move o meu coração Ela tem uma letra simples Inclusive essa frase É uma letra muito simples Eu usei num e-mail Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Que foi quando eu escrevi a canção E enviei para os meninos da banda Que estavam naquela época Na banda Chama E ela já começa assim As frases são simples Mas são diretas E são profundas Olha que frase linda Enquanto houver alguém Desprovido de pão Meu coração não descansará Desprovido Sem Alguém que não tenha pão Enquanto houver alguém passando fome O meu coração não descansará Servir ao pobre É minha missão É vocação Bandeira pela qual vou lutar Está falando aqui Alguém que tem o vicentinismo Impregnado na sua vida Alguém que tem o coração Repleto dos exemplos Exemplos da coragem e da audácia De Antônio Federico Zanan E de seus companheiros Depois vem um pré-refrão A caridade é na verdade Um gesto de quem aprendeu a amar Se você olhar talvez aí na nossa biblioteca Uma das canções A segunda faixa desse disco Ela se chama Gesto de quem sabe amar Isso na música se chama Autorreferência Quando você faz referência A uma frase Ou um título Ou a um trecho de uma canção De sua própria autoria Então eu fiz aqui uma Uma autorreferência Da canção número 2 Esse disco A caridade é na verdade Um gesto de quem aprendeu a amar O Zanan deu o exemplo Vou continuar Ou seja Aquilo que o Zanan ensinou É isso que eu quero também Levar para a minha vida Como bandeira Como Meta de vida Como opção Como vocação E aí vem o refrão da música Caridade e missão É o que move o meu coração Na direção de quem precisa Caridade e missão É bem mais que estender a mão É se preciso dar a própria vida Isso aqui É profundo Porque o Vicentino De verdade Ele realmente pensa assim E dar a própria vida Não é morrer É morrer Para si próprio Em favor do outro E isso A gente percebe Em grandes confrades Que eu conheci Nessa história nossa Com a sociedade São Vicente de Paulo Inclusive Me refiro aqui também Ao confrade Hélio Pinheiro Lá de Governador Valadares Que faleceu recentemente O confrade Hélio Pinheiro Ele exalava Pelos seus poros O vicentinismo Todo bate-papo Toda conversa informal Que a gente tinha Era sobre A vida vicentina E a vocação vicentina É o tipo de pessoa Que Se preciso Deu a própria vida Pela sociedade São Vicente de Paulo Então aqui O meu abraço A Deise E a todos os nossos irmãos Confrades Consórcios Vicentino de Valadares Que eu uso aqui Para ilustrar Essa canção Então como vocês viram Realmente Essa música Ela é muito curta Com frases simples Mas carregadas De vicentinismo Muito profundas E logo depois Do refrão Só vem um outro trechinho Que fala assim É aquela frase Clássica De Antônio Frederico Zanã Vamos aos pobres Eis o convite A missão Tem muito bem A fazer Vicentinos É hora da ação É só isso A música Vem um solo Depois E ela vai voltar No refrão Uma música Muito curta Mas carregada De sentimentos Ela exala Também Esse vicentinismo Que aquele Vicentino De verdade Tem que ter A gente não pode Somente carregar O título De Vicentino Nós devemos Fazer por onde Falando um pouco Sobre o ritmo Dessa música Vocês viram Que ele é diferente Ele é um ritmo Mais dançante Mais pra cima E era justamente Naquela época 2010 Um apelo Da juventude Já havia Muitas Essas cristotecas E a gente Quis trabalhar Um ritmo Que fosse Bem pra cima Bem pop Dançante Pra que pudesse Atingir a juventude Foi sempre Foi sempre Uma preocupação Da banda Chama Com relação Com relação De Paulo De Paulo É muito Mais do que Mais do que estender A Samila Todo ano E pudessem E pudessem E pudessem aprovar Acompanhar Acompanhou um e-mail Com a data Desse dia Que eu enviei Para os meus irmãos Mostrando para eles Essa canção O que move O meu coração Muito obrigado A você que ficou Comigo Desse BC Insight O meu compromisso É de lançar Hoje Esse capítulo E na sexta-feira Encerrarmos Esse disco Pra aí sim Começarmos A falar Dos símbolos Que a banda Chama lançou 2022 E 2023 Muito obrigado Fiquem com Deus Feliz Natal Feliz Santo Natal Pra você E sua família Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal